Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda hoje, quinta-feira, dia 5 de janeiro. A semana tá passando rápido, a primeira semana do ano tá voando. Mas é muito bom, porque a gente já começou com o pé direito, com a energia total, com o pique e com um assunto bacana aqui no Você Bonita. Mas antes que eu te apresente os assuntos de hoje, que o programa tá um espetáculo, vai ser uma delícia, tenho certeza que você vai adorar. Eu tenho que mandar um beijo muito especial. Aliás, meninos, vocês sabem pra quem que eu vou mandar o beijo. Que é pra uma pessoa mais do que querida. Todo mundo ama essa pessoa, ela é um encanto, ela faz assim... Sabe quando ela chega e todo mundo já fica feliz? Vocês já devem ter ouvido falar dela, porque a gente já falou dela várias vezes. É a nossa querida Sandrinha, é ela que cuida das comidinhas, dos suquinhos. Ela quer uma delicadeza, que arruma aí quando a gente faz uma pauta de alimentação. Ela que dá um toque todo especial na decoração. Sandrinha tá fazendo aniversário! Parabéns, Sandrinha! E em nome de toda a equipe do Você Bonita, feliz aniversário, muita saúde. Tudo de bom pra você, que você seja sempre muito feliz e assim com esse coração maravilhoso que você tem. A Sandrinha é muito querida, todo mundo ama a Sandrinha, a gente não podia deixar de fazer um parabéns especial pra ela. Beijo pra você, adoro você, viu? Obrigada por tudo. Beijão! Ô, coisa boa, começou o programa com aniversário, né? E quinta-feira, você sabe que quinta-feira é dia de sair, de ir pra um happy hour, de encontrar os amigos. E na primeira semana do ano não pode ser diferente. Por isso, sabe o que a gente preparou pro segundo bloco? Vem comigo! Olha lá! A gente vai fazer uma pauta no segundo bloco que é o seguinte. Tutorial de pincéis. Vocês sabem o que é isso? Nós vamos explicar todas as funções de cada pincel. Quando a gente vai fazer uma maquiagem bem feita, impecável, pra pele ficar bem bonita, pros olhos ficarem valorizados, não adianta simplesmente escolher uma maquiagem caríssima, cores lindas, cores da moda, se a gente não souber usar os pincéis adequadamente. Por isso, olha a minha mesa, tá lindo isso, hein? A gente tem aqui, presta atenção, vários pincéis. Mas todos, a gente não precisa ter todos não, mas todos eles entrarão na nossa explicação. E aí você vai escolher aquele que você precisa pra deixar a sua maquiagem adequada. Eu achei a ideia muito bacana e tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Eu mesma tenho várias dúvidas, até porque são tantos os pincéis. E muitas vezes um pode se adaptar melhor a um tipo de pele do que o outro. Então a gente vai explicar não só o tamanho do pincel, pra que ele serve, mas também a qualidade ali da textura mesmo. Por que você pode colocar um, de repente uma base líquida, outro um pó que é mais sólido. Enfim, todas as explicações no segundo bloco. Não sai daí que o papo vai ser muito bacana. Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta quinta-feira com outro assunto importantíssimo. Nesse período de férias, a gente tem que ter várias preocupações. E não é só a preocupação com a segurança, quem vai pegar as estradas, não. Essa é claro, deve ser sempre a primeira preocupação. Se você vai viajar de carro, se tá tudo certo com o seu carro, tem que viajar sempre seguindo e mantendo o limite de velocidade, sempre com muita atenção. Mas não é só isso. Sabia que durante as nossas férias, alguns problemas ligados à nossa coluna podem acontecer? E aí, não só a gente pode perder todo o resto das férias, porque a gente vai arrumar um problemão, mas mais do que isso, a gente pode perder o resto do ano tendo que cuidar de um problema de coluna que começou por uma falta aí de até informação. E é por isso que agora a gente vai falar sobre isso. Todos os passos da nossa viagem, das nossas férias, que devem ser com muito cuidado, pensando sempre na nossa coluna em primeiro lugar. Eu recebo mais uma vez a quiropraxista, a doutora Lilian Saldanha. Olá! Seja bem-vinda! Bom dia! Bom dia! Feliz Ano Novo! Pra você também! Passou bem? Passei! Então tá bom! Feliz 2012 e volto sempre a você bonita. Obrigada! Esperamos te receber durante todo o ano, viu? Com certeza! E a Ju, que é a nossa modelo mais uma vez, tudo bom Ju? Seja bem-vinda! Feliz Ano Novo pra você também! A Ju que sempre vem te acompanhando. Isso! Pra gente demonstrar aí como devem ser esses cuidados quando a gente fala de coluna. Isso! Antes da gente começar a pauta, eu quero mostrar pra vocês que a nossa praia já tá montada. Presta atenção! A gente já tem aqui a nossa canga. Nossa aguinha de coco, a nossa cadeira de praia, uma iluminação toda especial pra gente tomar sol aqui no estúdio. Você gostou, diretora? Ficou o máximo isso! Pois é! Isso é só pra dar uma água na boca. Se você não tá na praia, não tem problema. Eu também fiquei com vontade. Mas é pra gente mostrar como que deve ser a maneira correta, né? De deitar na canga, enfim, de saborear a sua água de coco. Tudo na ordem. Vamos começar então falando da primeira parte. É, arrumar as malas. Arrumar as malas. E aí? Qual é o problema nessa hora? É, o que é o problema nessa hora? Na verdade, primeiro o peso da mala. Ainda mais que é verão, a roupa é mais leve, não precisa levar tanta coisa. Só leva o necessário pra que a sua mala não fique tão pesada. Porque o problema, na verdade, é colocar no carro e tirar do carro. Ah, entendi. Então, colocar tudo na mala, não tem problema. Você quer levar a sua armada inteira, esse não é o problema. O problema é o esforço que você vai fazer pra colocar no carro e tirar do carro. Isso, porque você acaba inclinando muito a coluna e aí se for pesada, isso vai prejudicar mais ainda. Além da inclinação que você faz da coluna, o peso da mala vai... Você pode travar ali na hora. É verdade. E você pode começar a ter dor por causa disso logo no começo da sua viagem. Antes de começar a brincadeira. Pois é. Aí é pior ainda, né? É. Então, o primeiro passo, pensar nesse peso da mala. Isso. O que que acontece pra você não sentir dor na coluna? Contrai bastante o abdômen. Tá. Na hora de tirar, tanto na hora de pôr. Usa a força das coxas, que é onde a gente tem a musculatura mais forte, maior. Então, usa o peso das suas pernas e não o movimento da sua coluna. Isso é importante. Vamos demonstrar? A gente tem aqui a mochila e a mala. Ju, por favor, finge que você tá saindo de férias. Não é nada ruim, entendi. Não, não é nada ruim. Vamos lá. A Ju tá saindo de férias. A mochila. Então, a mochila. Pode ou não pode? A mochila, ela tá melhor dependendo da mala. Por exemplo, a gente trouxe essa mala de rodinha que também é bom. Aquelas malas de mão, de levar, elas são ruins porque você fica muito inclinado. Ah, entendi. Então, por exemplo, a mochila, ela divide o peso nos dois ombros, então isso você pode usar também. E a mala de rodinha também, você não carrega tanto peso. Entendi. Então, na hora de escolher a mala, que também pode ser uma dica, um momento importante, optar então pelas malas de rodinha. E ainda, vamos ficar aqui na frente, Ju? Ó, vamos pra cá. Pra dar pra visualizar bem. Mala de rodinha e a mochila. Ela vai pedir até pra Ju colocar a mochila, então. Essa aqui está leve, mas a mochila pode ser um pouquinho mais pesada. Pode, pode. Não tem problema, porque ela vai dividir o peso nos dois ombros. Perfeito. Então, não tem problema. Então, na hora de viajar, a mochila é bem-vinda. Aquela bolsa pesadíssima que a gente carrega. Que só figura de um lado só, não é bom. Não. Porque você já começa a ter uma tensão muscular aí, só por carregar errado. E aí, sendo pesada, pior ainda. Vamos fingir, então, que aqui é um porta-malas? Como que a Ju deve colocar essa mala de rodinha no porta-malas, sem forçar a coluna? Então, o que que acontece? Sempre vai inclinar a coluna, contrai o abdômen. Tá. Tá? Então, contrai o abdômen, colocou no porta-malas. Sem dobrar a coluna. Sem dobrar muito a coluna. Perfeito. Então, a gente pode dobrar mais o joelho. Isso. Todo movimento que a gente inclina a coluna ou de rotação de coluna é prejudicial para a coluna. Então, evita isso, tá? Por exemplo, tem alguns esportes, por exemplo, vai pegar alguma coisa ou no banco de trás do carro. Evita esse movimento. Perfeito. Tá? E pra tirar, a mesma coisa. Dobrei. Peguei. Tirei. Isso. E já coloca no chão rápido pra não ficar fazendo muito esforço. Perfeito. Tá. Vamos deixar a nossa malinha aqui de lado, então. O que eu ia falar também, por exemplo, o carro. O carro. É isso que eu ia te perguntar. Quem vai dirigindo e quem vai como convidado, né? No banco de trás, no banco do lado. Todas as pessoas com o carro, por exemplo, a gente pega muito trânsito, fica muito tempo. É importante, por exemplo, mais de uma hora de viagem, dar uma parada, levanta, dar uma andada. Nunca fica muito tempo parado, que isso também vai fazer ruim pra sua coluna. Tá. Tá? Porque é na hora que você levanta, depois de muito tempo parado, que é a hora que você também pode sentir dor. Entendi. Então, não fica muito tempo parado. Então, quem vai fazer horas aí de carro, uma distração lomba, tem que parar, nem que seja pra se alombar. Nem uns cinco minutinhos, só pra dar uma andada em volta do carro, movimentar um pouco o corpo, pra depois continuar a viagem. Perfeito. E tem alguma dica que a gente pode usar pra que a gente fique sentada na posição correta no carro? Então, no carro, tem o apoio lombar de carro. Que você põe justamente na região lombar, que ela vai sustentar a sua coluna pra que você consiga manter a coluna. Então, na verdade, é um suporte que até alivia a sua dor. Se você tiver algum incômodo, alguma coisa, ele vai aliviar. Então, ele é super bom. E olha, não só pra pegar a estrada e ter atenção ao volante, mas principalmente nessa época do ano, a gente sabe que chove muito mais. Sim. E eu até na volta, que eu fui pro Rio, fui de carro, tudo, a gente pegou uma chuva bem forte, bem violenta na estrada. Meu marido voltou dirigindo, ele voltou todo travado. Por isso que eu me lembrei. Completamente travado. Até da ansiedade. Da tensão. Da tensão, de prestar atenção. Então, nesse caso, esse acessório também ajuda a diminuir essa tensão, que você relaxa um pouco mais? Ajuda. E também tem que prestar atenção nisso, de não tensionar na hora que você tá dirigindo. Porque você levanta os ombros e acaba tensionando muito. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que é até importante as paradas, porque é a hora que você consegue dar uma relaxada também. Até o joelho, né? Fica dolorido muitas horas de estrada. Tem gente que já levanta, ai, 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 já por causa disso, porque ficou muito tempo parada. E no dia seguinte, você quer, de repente, quem vai pra praia, quer fazer uma caminhada, quer fazer algum exercício, o que é muito gostoso e deve ser feito sim, a pessoa acorda já toda dolorida. Aí, desencana do exercício. E aí, já atrapalha toda a viagem, né? É verdade. Então, a dica do carro tá aqui. Achei muito legal. A gente pode usar isso no nosso dia a dia também, né? Pode. Porque tanto aqui em São Paulo com o trânsito, essas coisas, pode usar ele. Não tem problema nenhum. Perfeito. Aí, agora, a gente chegou na praia. A Ju pegou lá a estrada, não tava transo, né, Ju? E a gente já chegou na praia. Então, agora, chegando na praia, tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? As meninas adoram. Estender a canga e deitar para tomar sol. É. Tirando todo o problema de tomar sol, sem os cuidados necessários com a pele. Aqui, a gente tá falando da coluna. Isso. Então, a pele, vocês já sabem que tem que passar protetor solar, mas agora a gente vai falar da coluna. Qual o perigo dessa canga? Então, o melhor jeito, na verdade, de sentar. Sentar que nem índio, sabe? Ju. Ixi, mas aí a marquinha não vai ficar legal. Então, mas assim, por exemplo, pra tomar uma água de coco, pra comer alguma coisa, essa é a melhor postura, porque você consegue manter a sua coluna ereta. Entendi. Tá? Então, deixa eu dar já a água de coco aqui pra Ju. Ó, Ju. Olha, fica à vontade. Uma feliz. A água de coco do Você Bonita. Pode beber que é de verdade, viu? Não é de brincadeira. Ah, não é de verdade, Luzinha? Mais ou menos, né? É de verdade, é de verdade. Mas é mais ou menos. Já tá aqui há um tempinho. É isso que ela quis dizer, viu? Bom, pra tomar sol agora, tá? Primeiro, de barriga pra cima, tem duas dicas que eu posso te dar. Primeiro, você pode fazer um montinho. De areia. De areia pra apoiar a cabeça. Ou mesmo colocar uma toalha enrolada embaixo da canga pra você ficar confortável. Certo, a gente tem uma aqui. Vamos mostrar. Isso, vamos colocar. Ó, Ju, faz aí o seu montinho, como você se apoiaria. Pode colocar por cima também. Pode por cima, pode por cima. O ideal, então, é que ela não fique totalmente reta. Isso. Deitou, coloca os joelhos dobrados. Não deixa a perna totalmente reta também, porque pode prejudicar a coluna lombar. Entendi. Ainda mais se você ficar por muito tempo, pra manter a marquinha, você tem que dobrar o joelho também. Ah, então nada de esticar a perna. Não, não pode, tá? Tá bom. E é aquele negócio da mesma coisa da condição do carro. Nunca ficar muito tempo na mesma posição. Tá. Tanto sentada, tanto de barriga pra cima, tanto de barriga pra baixo. Não fica muito tempo, porque só a coluna, o nosso corpo foi feito pra se movimentar. Então, ele precisa de movimento. Então, ficou um pouquinho tomando sol, vai dar uma caminhada na praia. Tá. Porque também faz bem. Legal. Ah, isso é uma boa ideia. E não tem esse efeito mesmo. A gente aproveita e faz exercício, é gostoso, né? Sente o ventinho, né? Isso. A brisa do mar. E a caminhada também faz bem pro seu corpo, né? Então, aproveitar. E quem gosta de tomar sol de costas? De bruxo. Ju. E aí? Vamos lá. O que que acontece? Que quer ficar com uma marquinha bonitinha. É ficar por igual. Eu fico um horror, né? Porque eu nunca consigo tomar sol. Fica de bruxo. De bruxo. Então, ficou um horror. É impressionante. Atrás, branca. E na frente, rosa. Porque eu também não fico muito morrendo. O único problema de bruxo, por exemplo, é ficar com o pescoço virado pro lado. É isso que eu ia dizer. Por isso que eu não consigo tomar sol assim. É. Porque começa a machucar. Ou você fica alternando os lados com o braço, com o pescoço. Ou você põe a mão assim e a testa lá. Pra você poder respirar também, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar, Ju. Então, a gente pode fazer um apoio com o braço. Olha pra baixo, Ju. Olho pra baixo. Isso. Entendi. Ah, verdade. Aí não vai machucar nada. E aí não machuca a sua coluna. A sua coluna, ela tá reta. Tanto a cervical, tá? Tá. Que aí você não precisa forçar o pescoço. Também não gera uma tensão. E assim você, pelo menos, já toma o seu sol ali. Perfeito. Muito bom. Vou experimentar fazer assim. Agora, de bruxo a gente aguenta bem menos, né? É, então. Porque força muito a lombar também. A lombar, você causa uma hiperlordose aí da lombar, deitando de bruxo. Entendi. Até mesmo pra dormir, a pior postura pra coluna é deitar de bruxo. Pra ter todas as regiões da coluna. Tanto cervical, torácico e lombar. É a pior postura pra dormir também. Entendi. Tá? Então procura evitar mesmo. Vamos então pra cadeira de praia. Isso. Quem não quer ficar na canga, fica na cadeira. Normalmente, os cuidados só... Aí, pronto. Pode sentar aqui. Essa cadeira, por exemplo, ela... Está bonita a nossa praia, né? Estou adorando essa praia. Gente, o mar tá aqui. O mar tá aqui, tá? Ela tá muito boa. Assim, só a parte de baixo, que ela é muito comprida pra Ju, por exemplo. Você vê que ela não consegue encostar o bumbum lá atrás. Ela tem que sentar, então, encostando o bumbum. Lá atrás. Lá atrás e os pés no chão. Isso. Entendi. O joelho, por exemplo, tem que estar a 90 graus. Tá. Por exemplo, aquelas cadeiras de praia tradicional que você deita lá, evita. É, aquela de deitar não é legal. Ainda mais que a sua coluna, ela vai pra trás. Entendi. Pior ainda. Ainda mais se você já tiver algum problema na coluna, na hora que você levanta, você pode ter muita dor ali. Entendi. Fora o risco que você pode correr. Você já viram gente caindo de cadeira na praia? Eu já vi várias vezes. Você já viu o Mário a cara dele? Eu também já vi. Então, essa é bom evitar, né? É, é bom evitar. É bom sempre essas de quatro pernas, tudo certinho. Mais ereta, mais 90 graus. Essas são as ideais pra praia. E aí, sempre retinha. Sempre reta. Sempre manter a coluna ereta. Deixa eu virar aqui. Aqui, tá bom? Pra virar aqui assim, ó. Vamos virar um pouquinho só pra eles mostrarem. Isso, Ju. Obrigada. Ao contrário, ao contrário. Ao contrário? Desculpa, ao contrário. Então, assim. Aê, obrigada, Mário. Pronto, assim tá perfeito. Agora, outra coisa. Como os homens acabam ficando na cadeira mais até do que as mulheres, as mulheres preferem deitar na canga, até pra ficar com a marquinha mais legal e tal, normalmente os homens são um pouco maiores, são mais fortes e essas cadeiras são pequenas, isso também pode causar um problema, né? Pode, pode. E não existe cadeira grande pra praia, porque como que você vai levar, como você vai carregar. Realmente, cadeira de praia é um dos maiores problemas, assim, pra coluna. Isso pra todo mundo. Porque não existe um tamanho ideal, não é confortável, e lá não é uma cadeira confortável pra você ficar o dia inteiro na praia. E quando a gente vai pra praia, a gente quer aproveitar bastante. Quer, então. Então, os problemas, muitos problemas se iniciam agora. Sim. E tem muita gente, por exemplo, que aparece lá na clínica já me perguntando antes de viajar, como que eu faço, que eu tô com dor, como não sei o quê. Olha, e a dor piora, né? Uma dessas, a dor piora. E tem gente que morre de medo de sentir dor na viagem, né? Entendi. E tem que tomar um certo cuidado mesmo. Perfeito. Agora, só pra finalizar, tem uma outra coisa que a gente faz na praia. Quem tem criança, principalmente, que é o quê? Brincar. Brincar. Sentar na areia e brincar. Vamos ser felizes. É uma delícia brincar. Mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar também pra brincar com as crianças na praia. É. Como que são esses cuidados? Vamos fingir que a praia, então, que a nossa areia tá aqui, Ju, e vamos mostrar. Finge que também tem algumas crianças, aqueles baldinhos, né? Aqueles brinquedos que são uma delícia e tal. Então, por exemplo, pra brincar com criança, você nunca vai brincar agachado. Tá. Tá? Ou sentar de joelho, joelho na areia. De joelho até pode, porque aí você consegue ter a mesma altura da criança. Entendi. Ou sentada como a Ju já até sentou, tá? Pra você sempre manter a mesma altura, pra você brincar com ela, sim. Tá. Porque se você tiver uma situação mais alta, aquela, você sempre vai estar agachado. Entendi. Vai sempre fazer esse movimento. Você sempre vai estar curvando a colar. Entendi. E aí, na hora que levanta... É aquela dor. É a hora que dá dor. Então, esse é o jeito correto pra sentar a postura da areia, pra brincar com as crianças. É, o importante também é falar, por exemplo, os esportes. Tem gente que nunca faz esportes e chega na praia e quer fazer. Quer fazer tudo num dia só. É. Então, toma cuidado pra movimento repetitivo, movimento que você nunca fez. Alonga, aquece. Por exemplo, o frescoboxer usa muita rotação de tronco. Então, toma cuidado com isso. Vôlei, futebol, tem gente que é super sedentário. E até a caminhada na praia, né? A caminhada na praia pode também ser perigosa. É. Por exemplo, a caminhada, procura evitar areia fofa. Tá. Que aí causa um desnível e aí você precisa de um esforço físico a mais do que na areia mais batida. Tá. Então, procura areia mais reta, mais... Tem gente que gosta de correr na praia também, até colocar o tênis e ir pra areia mesmo. Então, o ideal é correr nessa parte que já tá mais maciça, né? Maciça, isso. Porque da parte fofa, então, a gente pode ter esse desnível, desequilíbrio. A gente precisa ter um preparo físico mesmo. Por exemplo, correr na areia fofa precisa de um preparo físico pra isso. Senão, você pode ter dor também. Perfeito. Muito bom. Só tenho que te agradecer. Viram quantas dicas e quantas preocupações, eu acho. É bastante. Um momento de atenção, a gente tem que ter... Na nossa hora de lazer, imagine, né? A gente tá ali no nosso lazer e quer desencanar de tudo. É claro que a gente pode, eu acho que até deve, né? Deixar a cabeça a cuca fresca aí pra curtir umas férias da melhor maneira. Mas, esses cuidados com a coluna são muito sérios e muito importantes. Você pode estragar a sua viagem, de repente, com um mau jeito na coluna e aí não é nada legal. E não só as suas, dos outros que estão te acompanhando também, né? Verdade, porque aí acaba a viagem de todo mundo, volta todo mundo, fica todo mundo triste. Então, vamos tomar cuidado, porque com todas essas dicas, tenho certeza que a sua praia vai ficar ainda melhor. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu vou passar o telefone de contato. Ju, obrigada. Adorei, volto sempre. O telefone, primeiro, é o 0 operadora 11 2092 8668. O telefone da doutora Lilian Saldanha, que é quiropraxista. Então, mais uma vez, 0 operadora 11 2092 8668. E o site é o www.qg... www.qjg.com.br www.qjg.com.br Muito obrigada, meninas. Um feliz 2012. Obrigada. E até a próxima. E agora vamos curtir a praia. Vamos. Será que esse final de semana vai ter praia? Não sei. Falaram que o tempo vai mudar, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, gente.